A CIDADE NO BRASIL 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 todas essas perguntas ... O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Aplausos 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 Diz assim, tchau, tchau, tchau. Niza, certo? Niza, 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 a sibi tome, niza, a partir tome. Rá, 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 si asa de partir, jonto, niza a agar, se, jonto. Inmany, niza, 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 tole a não. Dizem, deline niza, tante, cacete, mano. Dizem, radar, se, tango, tante, niza, tese, cacete, no, niza, jada, mas. Aplausos Aplausos